Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. São os textos bíblicos veiculados na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 5 de julho de 2021, segunda-feira, 14ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10 Oração do dia Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que liberastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 28, versículos do décimo ao vinte e dois. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabéia e dirigiu-se a Arã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada, apoiada no chão, com a outra ponta, tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Darei a ti e a tua descendência a terra que dormes. A tua descendência será como o pó da terra e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse Sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu! Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que tinha feito o travesseio e a pôs de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Bel. Antes, porém, a cidade chamava-se Lusa. Jacó fez um voto, dizendo Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna sagrada, será uma morada de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus! Que bonito texto, hein? Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 91, versículos do 1º, 2º, 3º ou 4º, 14 ao 15 a B, refrão 2º B. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Repitamos! Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, Diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte. Com seu escudo e suas armas, defender-te. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo. Pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. E a seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. Repitamos! Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente. E agora nós temos a aclamação ao santo evangelho. Jesus Cristo salvador destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo evangelho a luz e a vida imperecíveis. Fez brilhar pelo evangelho a luz e a vida imperecíveis. Texto da segunda epístola de São Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse, Confiança, filha! A tua fé te salvou! E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Não sei se eu esqueci de fazer o sinal da cruz no início, mas sempre no início do evangelho faz-se o sinal da cruz. Pelo sinal da sinal da cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Portanto, antes de ler o evangelho, faça você o sinal da cruz. Às vezes, a gente pode até esquecer, mas não deve. Não deve deixar de fazer, tá? Deus está conosco. Vamos à liturgia comentada agora. É uma reflexão de Antônio Carlos Santini, Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini.arroba.novalianca.com.br Não morreu, mas dorme. É o título da reflexão. Mateus capítulo 9, versículos de 18 a 26. A morte é a única barreira que não pode ser transposta. Observa Jean Valet, Pastor e biblista da Igreja Reformada da França, que morreu em 1999. Prossegue o mesmo autor. Até aqui, o poder de Jesus sempre derrubara as barreiras, mesmo aquelas da possessão, da loucura, da lepra, da paralisia, sem esquecer as mais temíveis, as barreiras da lei e do pecado. Como um rio, Jesus revirou tudo o que se opunha a sua marcha da lutar para levar a vida por toda parte onde passava. E é ainda para levar a vida que ele avança para a casa de Jairo. É tal, e é tal o seu poder, que pelo caminho ele cura uma mulher de improviso e sem ter tido a intenção. Seria impossível descrever com mais simplicidade o caráter irresistível e o poder superabundante desta caminhada. A morte cuja barreira Jesus pretendeu forçar impõe-se a ele e seus companheiros desde a chegada à casa. O triunfo supremo da morte está em não apenas fazer-se aceitar, mas celebrar. Os prantos e gritos que enchem a morada atestam, como sempre, que a morte não é simplesmente um acontecimento, mas uma potência cruel que obriga a honrá-la àqueles que ela esmaga. E os risos que recebem Jesus são como um eco da própria risada da morte, mostrando como ela sabe fazer com que suas futuras vítimas saúdem sua vitória. A este desafio que o recebe desde a soleira da porta, Jesus responde com a palavra dirigida a todos. A menina não morreu, mas dorme. Esta palavra não exprime apenas uma filosofia otimista ou serena a respeito da morte, nem pretende que a morte seja um sono. Contudo, que esta palavra evoca de imagens pacíficas de repouso e de paz. É na perspectiva daquilo que irá fazer, e não do que é a morte. A palavra de Jesus assume seu sentido. Não porque a morte fosse, em suma, apenas um sono. Jesus assim a define porque Ele vai acordar a menina para quem a morte não terá sido mais que um sono. O Senhor não apresenta nenhum ensinamento teórico sobre a morte e sua verdadeira natureza, mas nega o poder da morte ao afirmar o poder de Deus. O incontestável poder que a morte acabara de manifestar é agora contestado. não em virtude da ideia de que Jesus faz sobre ela. Não em virtude da ideia que Jesus faz sobre ela, mas pela virtude do ato que irá abolir a morte. Esta palavra nada nos ensina sobre a morte. Ela nos assegura que Deus é também o Senhor desta potência. em plena cultura de morte somos chamados a celebrar a vida e, se necessário, dar a vida pela fé na ressurreição. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, vós mudastes meu luto em dança. Salmo 30, versículo 12. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens dos meus endereços eletrônicos do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com do facebook.com barra paulomaciel da rádio do canal no youtube pauloroberto maciel e do instagram pauloroberto maciel 6 barra que vocês encontrarem podem usar para evangelizar para tentar salvar almas porque nós observamos no mundo secular nesse mundo que aí está muitas pessoas perdidas muitas pessoas ateias que não têm conhecimento da espiritualidade então nós pelo menos fazemos nossa parte de passar a informação se elas quiserem aceitar Deus sim, bom elas terão a salvação na volta de Jesus Cristo se não quiserem aí é uma opção delas santo do dia 5 de julho é um texto do padre Evaldo César de Souza que escreve para o site a12.com mas como eu já falei da minha parte vocês podem utilizar livremente santo do dia 5 de julho é santo Antônio Maria Zacarias Antônio Maria nasceu na tradicional nobreza italiana em 1502 era filho único e foi educado pela mãe na vida cristã era conhecido por sua inteligência precoce e ao mesmo tempo pela disposição a caridade e humildade ao completar 18 anos de idade doou toda a sua herança para a sua mãe e foi estudar filosofia e medicina Antônio Maria usava todo o seu tempo para estudar e meditar ao invés de se vestir como o fidalgo já que ele era da nobreza preferia as roupas simples e comportava-se com humildade depois de formado exerceu a medicina junto ao povo cuidando principalmente dos que não tinham recursos conta a tradição que além de curar os males do corpo ele confortava as tristezas da alma de seus pobres pacientes finalmente em 1528 Antônio Maria Zacarias ordenou-se sacerdote fundou a congregação dos clérigos regulares de São Paulo cujos membros ficaram conhecidos como Barnabitas pois a primeira casa da ordem foi erguida ao lado da igreja de São Barnabé em Milão fundou também a congregação feminina das Angélicas de São Paulo e criou o grupo de casais para os leigos não tinha ainda completado os 37 anos de idade quando foi acometido por uma infecção sendo médico ele sabia que a morte se aproximava voltou então para os braços da dedicada mãe Antonieta ele morreu sob o teto da mesma casa onde nasceu em 5 de julho de 1539 olha a história de Santo Antônio Maria Zacarias reflexão ele é um santo de carne e osso viveu em seu tempo dama e as preocupações do homem de hoje era rico de família nobre mas escolheu a pobreza e as vestes da penitência para servir melhor a Cristo e seus irmãos esse santo porque encontrou-se com Cristo ele exortava a todos para irem às ruas às praças como fazia Jesus a fim de levar o pão da verdade a este povo que tem fome de Deus dizia Deus deu ao homem uma capacidade intelectual não tem fim e que nem pode acabar neste mundo deu-lhe um desejo que também não se acaba de saborear Deus e de experimentar a sua perfeição deu-lhe uma insatisfação permanente em relação às coisas deste mundo e um desejo contínuo das coisas do céu é o seu sermão número 6 oração exemplos santo antônio maria zacarias desde menino tivestes imensa compaixão pelos pobres inspirai nossas decisões para que escolhamos governantes cristãos e justos para defendê-los nesta vida visitai nossos seminários e seminaristas e ajudai-os a crescer em santidade assim seja santo antônio zacarias santo antônio maria zacarias rogai por nós shalom adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de deus el shadai deus proverá deus todo poderoso assim como abraão disse ao seu filho isaac deus proverá quando deus pediu que abraão sacrificasse seu filho o filho perguntou cadê o novilho cadê o carneiro cadê o animal para o sacrifício abraão disse deus proverá e deus proveu deus providenciou então el shadai é o deus onipotente deus do impossível se for para o seu bem ele vai fazer o que você pede em idu aramaico dialeto de jesus cristo eu clamo maranata como dizem os nossos irmãos protestantes ou evangélicos ou maranata como dizemos nós católicos nós colocamos a tônica na última sílaba eles na penúltima mas não importa somos todos irmãos somos todos cristãos e o significado é o mesmo vinde senhor jesus vem senhor senhor vem um dia ele vai voltar jesus vai voltar e vai nos julgar portanto não vamos morrer em pecado grave vamos estar reconciliados com deus quando partirmos dessa vida terrena passageira porque ele vai voltar um dia vai julgar os vivos e os mortos e para entrarmos no paraíso onde haverá felicidade em plenitude temos que estar reconciliados com deus portanto confessemos os nossos pecados diariamente para que no dia que jesus voltar sejamos glorificados são paulo o apóstolo já disse o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando jesus nos introduzir no céu não haverá mais tempo espaço acabou você não vai ter que se preocupar com hora o lugar onde vai ficar não haverá mais isso é algo que nós não sabemos dizer como vai acontecer é inefável eu posso dizer uma palavra apenas wonderful maravilhoso xalão a paz